bom dia meus amigos e minhas amigas do canal frutíferas orgânicas como estão vocês pessoal eu espero que sim nesse vídeo aqui vou trazer pra vocês né uma um tempero que muita gente adora e não é por menos né mas antes disso pessoal já gostaria de convidar você que está chegando no canal agora que sempre vê meus vídeos e ainda não se inscreveu no canal aproveitem e já cliquem se inscrever cliquem no sininho e ativem receber todas as notificações porque eu gosto então porque vocês fazendo assim automaticamente todos os vídeos que eu postar o youtube vai notificar pra vocês beleza não deixa de inscrever me dá uma força aí nesse nesse canal para esse canal crescer e a gente poder fazer mais conteúdos bacana pra vocês então pessoal essa pimenta que eu estou mostrando pra vocês o primeiro de tudo ela está num vaso um vaso aqui está junto com a nossa jabuticaba branca inclusive tá até crescendo aquela coisa mais linda ó a jabuticabinha já crescendo e olha só a produção disso gente olha esse aqui é um pezinho uma galha do pé ó tá vendo ó olha só quantas pimentas gente ó pimenta verde verde e algumas maduras olha só que coisa linda gente essa aqui é a pimenta caenna tá essa pimenta que muita gente acha que a dedo de moça não é dedo de moça gente de moça praticamente é só cheiro né essa aqui tem um ardor e bem razoável olha só tem que a gente que coisa mais linda mas o que é que você faz para ele ficar tão bonito assim ó como é que não dá praga não dá nada então pessoal essa é as dicas aí que eu sempre dou no canal eu vou deixar aí para quem não viu no finalzinho desse vídeo vai aparecer para vocês aí também e na descrição desse vídeo embaixo desse vídeo primeiro comentário fixo que vai ter eu vou deixar aí para vocês aí ó aplicação dos cuidados básicos é o que a gente aplica aí é calda sulfocaustica né ou enxufre também né igual já usei hoje eu uso a calda sulfocaustica olha aqui gente olha isso aqui ó tá pesado ó de tanto pimenta aqui é tudo pimenta tá certo calda bordalesa e aí fica essa coisa linda sem doença sem nada esse é o segredo grande segredo para dar para colher aí é pimentas aí lindas como essa né que a pimenta que acontece as folhas dela ela é muito atacado por ácaro né então o grande combatente do do ácaro aí é o enxufre né ou a calda calda sulfocaustica olha só tem uma outra pequenininha que eu vou finalizar o vídeo aqui com você gente olha só que coisa mais linda ó pequenininha olha o tamanhozinho aqui ó estaquinha ó olha só que coisa linda beleza é isso aí pessoal abraço valeu